É rapaziada É o número cabalista Arthur, pode dormir Obrigado pela sua companhia Você é o melhor de todos Caiu, dê uma lá, conexão aí Tamo juntos Caiu, seu seu nome? Beijo, 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 beijo Valeu 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 Ainda resetou o computador da live, é duro Vou ter que fazer mais 6 horas agora Fica na live aí Opa, tô aqui Caralho, abri no Chrome aqui Foi de uma vez só Neg, Alexandre Eu preciso te mostrar uma coisa É, agora parou Eu tô ficando mal com o Alexandre Caralho Porra Não, sério Eu tô nesse passo aqui em 3 dispositivos Opa O docepe Falei pra outra pessoa experimentar o jogo Que ela disse que tá vendo já Ih É, quem sabe já completa os 10 Rapaz Realmente Realmente Deixa eu ver Vou até alterar aqui Alô 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 o que é isso aqui e será que já tô com um negócio para atacar esse bicho aqui você já viram que abriu um mapa da nossa casa galera estamos cercados tá o mapa tava vazio e tem rede de tudo quanto é lado aqui velho oi será que eu consigo pedir pelo meu e-mail de novo acho que não oh peraí é bicho ai cara vou ter que criar um e-mail novo velho que não dá vamos empatar essa coisa cara você não pode repetir o cpr qual é a dala tu tá botando o e-mail de novo cara que que tá acontecendo comigo velho que eu não consigo tu tá cagado de urubu tu tá cagado de urubu pode só tem que ser e-mail diferente ju cpf eu acho cpf no caso é cara o Juliano tá tentando de novo pra pegar pra tu velho qual o CEP daqui Julio olha eu queria dizer que em casa de investigação policial não tem nada a ver com isso tá ligado como é que é Julio o cara tá na minha live aqui mano falsificando ai cara tu tá cagado de urubu que é exatamente aqui do prédio que é 900 cara eu vou vai se foder gente o CEP não existe com 700 tu é burra hein Julio cara cara é cpf que não pode repetir não é CEP não velho caralho matou tá falando merda ai eu não sei velho você tá cagado de urubu eu tô tentando te ajudar cara porra tá foda aqui mano essa porra desse site não gosta de mim não é ontem quando tu né eu só disse que já tava até vendo como é que é o combate lá eu só disse que já tava vendo como é que é o combate rapaz será o tchanga tu tá cagado eu tô no último passo aqui velho infelizmente pit girl galera eu sou barba seja bem-vindo tô fazendo live aqui desse joguinho chamado Vikings War of Clans é essa live que é patrocinada pelos caras chegou galera o sucesso chegou ok então quem quiser quem quiser jogar a exclamação Vikings aí tem o link só um tchanga aqui rapidinho tchanga pera aí maielzinho 21 agora é um admirador de barbas olha o cara aí ó tem a exclamação Vikings aí você é muito ruim cara assim eu tô preso no prata né é aquela coisa faz parte faz parte a gente joga esse jogo aí porque a gente é doido maluco e se a gente tivesse um pouquinho de sanidade a gente já tinha parado mas é isso aí galera sejam bem-vindos voltem sempre essa live aqui tá um pouco diferenciada porque ela é patrocinada né então estamos jogando o joguinho aí o joguinho é maneiro você trouxe a vontade para jogar eu já tô viciado nisso aqui já me vejo abrindo esse jogo todo dia botando coisa para construir dá para jogar no PC depois você consegue jogar no smartphone incrível é já criamos um clã do barbudo aí ó já tem as pessoas aqui no clã estamos destacando influência estamos com as vilas todo mundo perto um do outro aqui ó quem quiser jogar aí fala com a gente aí e aí e é isto o mano a moral diga dela diga beleza pitch boa noite bom descanso muito obrigado muito obrigado pelo seu gank não quero deixa eu tentar pegar o terceiro aqui que eu te falo meu deus meu deus galera quem não pegou almanactudum aí na netflix também ó almanactudum.com.br o xanka não consegue velho ele não consegue pegar com 200 mil exemplares tá ligado tem gente que já pegou 5 e o cara não consegue pegar o primeiro só pega aí para ele ficar sem para a gente poder gastar ele depois é só pega aí para ele ficar sem para a gente poder gastar ele depois é eu vou abrir o edge aqui mano abri é cara o outro tá cagado de urubu ele tá cagado de urubu ele não consegue pegar pô ele não consegue ele tenta e ele não consegue incrível galera não estranhe o timing da live a gente já tá em live há 6 horas e pouca que a minha internet dá uma caída e resetou o time aí almanactudum 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 inclusive netflix paga nós aí agora no CEP ele passa direto obrigado por tudo o xanka você está cagado cara cita mano eu tenho 3 3 navegadores na minha tela cara você está cagado mano você não vai conseguir pegar velho você está cagado eu estou cagado de foda eu vou mentir para tu também estou cagado de foda não que não ô Júlia o que eu achei para mim vai pegar teu almanactudum aí pelo amor de Deus ô Júlia vende o almanactudum aí o que eu achei para mim porra da C pum 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 qual é a Dalla qual é a checa eu falei que eu peguei 3 vocês foda-se caralho mano você vai gastar som velho que pariu eu vou mandar um zap para o Jaca a Dalla você vai fazer eu ficar no esquideira ainda você vai ficar competindo quem pega mais é não 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 sacanagem eu já peguei 3 ainda tá Cunha Dalla eu uso meu CPF meu endereço me vem aí aí você tem que pegar 4 verdade você tem pontos não não vou ficar a noite todo nisso não se tiver aberto amanhã eu faço aqui a competição pô peraí Dalla eu fico não preciso dormir agora amanhã já vai ter acabado cara não é possível minha irmã conseguiu mano nice nice bota direito hein é galerinha é galerinha galera uma narca tudo na netflix aí 200 mil cópias chega não consegue pegar pô a irmã dele tem que pegar para ele ele não consegue passar cara eu acho que ele tá com problema de leitura tá ligado é que eu sou bronze mano eu acho que é porque ele não tá conseguindo digitar os dados certo porque ele não sabe ler se tivesse errado ele falaria que tá errado ele só tá carregando como é que ele vai saber que teu CPF tá errado pô porque ele o CEP eu não cheguei eu não sei vou tentar pegar no edge aqui peraí se tiver errado ele fala esse CEP não existe aí é duro tá o cara tá passando dificuldade aqui mané pô xianca passei a terroga que vou tentar você que tá aí no meu chat maiorzinho quem tiver no chat entra no site aí é o manactudum.com.br tenta pegar e se conseguir a vez aqui consegui pegar de primeira consegui pegar de segunda tô no CEP tô no CEP porque o xianca tá na 15ª tentativa ele não consegue mano calma aí calma deixa eu mutar ele aqui cara vazão quase vazou mané quase vazou quase quase vazou quem ouviu ouviu aí foi por pouco tá cara ele já parou de falar o bagulho aí mano parou 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 pô você é maluco xianca a sorte que eu sou veloz aqui velho tu tá ligado que tu quase vazou na live a porra do teu do teu dado né maluco doido cara nada que eu não tenha falado em outra live mano tipo o CPF teu endereço cara só o CEP não é o endereço todo não ah não é só a tua rua caralho tá se achando pra caralho só porque mora em Copacabana hein vai tomar no cu a minha rua é da principais de Copacabana caralho tá jogando baixou com meu link é isso aí pô deixou o tutorialzinho aí tamo junto pede pra entrar lá no clã o nome do clã é barbudos quando terminar o tutorial tu clica aqui em clã ó peraí xianca se passar eu te falo barbudos aí pede aqui que a gente que a gente que a gente deixa abrir o firefox agora aqui Alisandro você vai fazer o abrir mais navegador? sério? pô eu tô não agora eu tô tentando fazer a boa pro xianca aqui xianca roda só vá lá mano vai ficar difícil assim não 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 é ih não é por mig tô fazendo por xianca aqui pô ih peguei peguei e aí pra gente poder se ajudar porque aí tu dá ajuda pros amigos aí vai diminuindo o tempo de carregar as coisas aí geral do clã pode ajudar os outros e aí só falta um zap fudendo moleque isso aqui não é aquele xandão acho que eu vou parar com quer dizer eu vou tentar pegar dois eles vão olhar lá e falar caralho tem cinco pro meu endereço não vamos mandar não muda-se pô eu tô no ultimo passo aqui tá ligado mas eu tô vendo que o caralho eu tô doente velho é ó chegou no e-mail do meu pai certinho o meu o meu último chegou no e-mail mas ele não confirmou tá ligado mas vou ficar tentando aqui até checa deixa teu e-mail tá ligado vocês mudaram o número de telefone? mudei nada eu pus do meu pai pus tudo do meu pai como se fosse ele mesmo que estivesse fazendo sabe e eu peguei dois eu não peguei três nem porra Alexandre você tá mentindo se você falar que pegou três eu vou ter que pegar mais um pô mas ela peguei três cara ae acabei de pegar o segundo aqui beliço não 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 querendo fazer um pra mim é quatro não ah não Dalla tu tá atrasado velho ele já tá no quarto xand ele pegou um pra ele e um pra milena um pro pai dele e um pro shanker vai pegar um pra mãe e pra irmã ainda não vou tentar pegar o do shanker vou dormir que eu não aguento mais Não sei se ela, depois ela vai reclamar que eu não acordei ela, tá ligado? Se eu acordar ela, ela vai reclamar Eu vou ficar com esses dois mesmo, Dallant Você ganhou, você já tá no quarto aí, velho, não tem como eu competir não Porra, Sean, que o teu e-mail falou aqui, eita, isso não parece um e-mail de verdade Sei lá, porra Ô, presidente, vê se não apareceu mais ninguém ali no negócio Oi? Vê se não apareceu mais nenhuma pessoa, porque... Meu Deus, será? Eu tô viajando aqui Ô, meu Deus O maiorzinho tá jogando o jogo também, mano, por enquanto foi 9 barra 10, Sean, daí Entendi Caralho, a fábrica de tudo, um tapica, minha Fábrica de tudo Cês acham que eu devia pedir um CPF da minha ex? Caralho Cês acham que é errado isso? Me pegou bastante aqui Não, é, tipo, eu tenho CPF dela porque uma vez eu fui pro ingresso do Rock and Roll pra ela, tá ligado? Meu Deus Imagina se você pegou a manéquia É verdade, né, a gente ia ficar limitado pro quantia de CPF aí, mano Não tem tanto CPF em casa desse jeito Caralho Como assim? Mas se a gente fosse ficar competindo Sim, pô O Dali ia ganhar A família dele é grandinha Amigo, eu gostei Só vou pedir um da minha mãe aqui, que a minha mãe vai querer também Vai sim Ah, mano A minha irmã vai querer, eu não tenho documento dela pedindo da minha mãe, pô Caralho, aí fodeu Moleque Eu tô viciadinho aqui, me pediu a manáquia Não, não, peraí Vou, tipo, fazer a live aqui Xenca, peraí Olha a live aí, Xenca Os caras são viciados Eu só não vou abrir no celular, mano Porque agora tá pica, não peraí Peraí, galera Vamos dar real P&I nos bagulhos aqui Esse aqui era do primeiro, peraí Vamos dar real P&I nos bagulhos aí, galera Amizade No momento é difícil, né No momento tá complicado, gente O que você tá fazendo, Xenca? Moleque Xandão Oi Só uma perguntinha básica Quantas máquinas virtuais tu tem aberta agora na tua máquina? Nada, imagina Eu não faço essas coisas? Meu Deus do céu Peguei quatro a manáquia, filha da p&r A gente não foi pro Xenca, né? Sim Eu vou até criar uma role no Discord aqui, velho Calma aí Moleque Viciadinho no manáquia Não, não vai dormir ainda não, peraí Não, já deu Roles Criar o role Role name F do almanac Do Doom Moleque, do nada tu vai escutar de noite Bomba, barulho, janela quebrando Batendo na porta FBI, o pilho Tá maluco da Netflix com FBI inteiro Na tua casa, mané Acho que ela brinca, tá ligado? O Jato deve estar, tipo, demorou um pouquinho pra chegar Ô, dá lá Foi no outro e-mail Tão hackeando o teu IP agora, tu sabe, né? Pronto, tá Valeu Devidamente identificados, ó lá O quê? Você está devidamente identificado Qual o nome da aliança? Barbudos 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 Celestino Com você, mano Opa Cadê? Vai aparecer aqui, ó Cadê? Aham Aham Não apareceu, mano Caralho, se eu fosse de manhã, eu pegava vários, mano Só de onda Você não ia ter CPF, ô doido Ah, tu que acha? Vai começar a pedir o CPF Pô, tem a mãe Da avó Caralho, mas eu não fiz CPF Não, cara Eu também Meu Deus Meu Deus do céu Tamo junto aí, pô Daqui a pouco vai estourar aí na live No overlay aqui do jogo aqui Especial que eles fizeram pra gente Olha o Marcos aí O Marcos também tá ligado Tamo junto, Marquinhos Ué, Marcos E jogar Tu não vai, não? Hoje ainda eu... Beleza, então quero ver, hein Cobrar, hein, porra Eu abri o LOL só pra pegar minhas skins da Amazon aqui Ih, vamos jogar um LOLzinho em Xande Não, 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 não Vamos, Xande? Jogar um LOLzinho? Não Vamos jogar uns LOLzinho, Xande? De vontade, mas eu não posso, cara Porra, chama só um LOLzinho Um LOL Tá complicado aqui, mano Porra Vamos falar o que pra um cara desse? Vamos falar nada, pô Moleque, eu tô treinando 325 Stalkers Vou ficar perseguindo os outros, velho Caralho, isso é muita maluquinha O que, Dom? Mas eu me senti realizado Tudo Caralho, deu bad gateway aqui, ô Xande 522 No Tudo É É lógico, mano Nós estamos saqueando os caras Xande, isso aqui é igual o Bitcoin, pô Quanto mais o bagulho ficar restrito na mão de poucas pessoas Maior vai ser o valor Ia, deixa eu aumentar o Xande aqui É 200 mil, maluco, velho É, 200 mil unidades, cara E daí, cara Caralho, mas se uma pessoa tiver as 200 mil unidades E ela esconder as 200 mil unidades num só tão E botar uma só a venda no mercado de cada vez Vai ser alto tão o preço É assim que funciona Xande, cara Fala, tu Eu espero que chegue pra gente Chegue o quê? Que chegue pra gente, Almanac Não, vai chegar, pô O maluco vai vir entregar na casa do Dado E vai falar Caralho, tem três Almanac pra entregar aqui Já teve antes, tá ligado? Eu vi um monte de amigo meu que pegou essa porra Aí, eu tô falando Caralho, três? Daniel Soares Pai do Daniel Soares Irmã do Daniel Soares Não, eu botei só pra mim Meu pai pra Milena Cara, mas é foda Tipo, o carteiro já sabe dessa porra Porque toda hora fica chegando coisa na casa do Dado da China No nome da Milena No nome do McKenzie Vai chegar, tá ligado? Vai chegar vários tranços pra ele Foda-se, tá ligado? Já deve estar anestesiado já Tipo, o McKenzie O McKenzie pede os bagulho tudo O McKenzie pede os bagulho tudo na casa do Dado Porque na rua dele aqui de cima Os caras se perdem na numeração, tá ligado? Aí a casa do Dado fica na principal aqui O McKenzie manda entregá-lo Aí foda-se, pô Às vezes nem avisa o Dado Entendi O Dado Fica aqui O McKenzie, chegou um bagulho aqui pra tu É, esqueci de avisar É isso Pô, o Dado é doido, cara Ele é assim mesmo Depois que... Ele é desmaiado em cima do teclado, tá ligado? Eles falam Caralho, muito almanac Caralho, aguento mais almanac Eu sou o rei, porra O rei do almanac Aí, moleque Depois tu vai no mapa Tu tá aí ainda, o maiozinho? Depois tu vai no mapa Aí tu puxa aqui, ó No X e Y aqui na coordenada Tu bota 502, 355 Aí tu vai ver a galera do clã aqui Tu tem um bagulho de se mudar De graça Um relocation, tá vendo? Aí tu escolhe um lugar vazio aqui E muda pra cá Pra gente ficar tudo perto Pra fazer os objetivos Ai, meu pedido AliExpress já tá em trânsito Cara, AliExpress é assim O trânsito da China Pra cá deve ser maior grande Não é, velho Não é, vou te falar Meio me bend, me bend O meu pai comprou Os bagulho que a gente comprou na China É assim O bagulho... Depois que aprova o pagamento Sei lá Se o pagamento aprovar De tarde No dia seguinte De manhã Tipo, 8 horas da manhã O bagulho tá postado 9 horas O bagulho tá em transferência 9 e meia O bagulho tá na unidade de exportação 10 horas O bagulho tá exportado Tá ligado? Aí 3 dias depois O bagulho tá no Brasil 3 dias O bagulho tá no Brasil Chegou em Curitiba Em fiscalização aduaneira Aprovado na fiscalização aduaneira Em 4 dias Tá aprovado na fiscalização Então, tipo Em 7 dias O bagulho saiu da China Chegou no Brasil E foi fiscalizado Aí demora 20 dias Pra chegar na tua casa Que é uma coisa mais idiota Que existe na face da terra Tudo que eu compro na China É assim, mano Microfone Que eu comprei na China Esse aqui A webcam Que eu comprei na China também É assim 3 dias o bagulho sai da China Mais 3 dias O bagulho chegando no Brasil Tá fiscalizado E aí pra sair de Curitiba É um inferno, mano Deixa que eu mudar O centro de importação Pra outro lugar, velho Em Curitiba não dá não, mano Acho que foi Bota aí Foi tipo Uma semana O bagulho já tava aqui Aí depois demorou Mais duas semanas Pra chegar Por algum motivo Eu não sei por que o centro Dos bagulho é em Curitiba Tinha que ser No Rio de Janeiro Valeu aí Valeu, xixi Tamo junto Quanto aí Quanto aí o que Confuso Tá perguntando Coordenada Coordenada 502 502 355 Aí tem uma galera Aqui Aí tem esse espaço vazio Tudo aqui Que você pode Ó Os quadradinhos aqui Você pode Colar com nós Aqui Mas ele demora um pouquinho Mesmo pra concluir O negócio aparecer aqui Se você tá falando Do tutorial e tal Demora, pô Pessoa que eu enviei aqui Já fez o negócio E não apareceu ali Rapaz Eu sei porque As outras duas pessoas Que eu falei Apareceu o som Mano, entendeu? Hum Xandão, xandão Oi Saman 2 Saman 3 É Pô, até o final Dessa campanha Eu vou ter mandado Isso aí pra minha família Mentira Do Almanac? Não, não, não Do Almanac Eu ainda tenho Piedade de De quem tá Tentando pegar? É E a falta de saco Também Eu achei que o Dalla Ia ficar em 2 Aí o Dalla tava com 4 Eu falei Ah não, aí não dá Eu tava com 2 na minha frente 2 na frente É demais Não, não tem como não Deixa eu ver aqui Eu quero descansar Ah, tá aqui Tá aqui já Maior 0-1 O brabo Eu vou jogar esse jogo Eu vou continuar brincando Com esse jogo Eu também Muito bacana Eu gostei bastante Eu vou mandar Eu vou mandar Os bagulhos pra tu Aqui Fiozinho Vou mandar Porque eu tenho toque Vou mandar 600 Aqui 500 aqui O que? O que? Do veras Do veras É, né? O jogo me lembra Eu vou pegar Esses gold Que tá sobrando Aqui Vai lá Buscar o gold Todo Só pra ficar bonitinho Aqui, ó 5.080 O meu exército Tá brabo, tá? Tô com a galera Uma hora aqui, mano Falta uma hora ainda Pra treinar Esses 320 e poucos Eu vou dar uma parada aqui Pra descansar Aproveitar que É isso, Xander Aproveitar que o jogo Não tá? Hum E eu acordei mais cedo Ver se eu consigo Durmer mais cedo hoje Beleza, Xander Beleza Tá bom Tô curioso Boa sorte aí Tudo de bom Vamos juntos, Xander Eu já dou o seu apoio de sempre Aproveite Que o joguinho é divertido Sim Brincadeiras à parte E Jogar maneiro mesmo Ed à parte, né? Anúncios à parte O jogo realmente é divertido Eu não esperava Que o jogo é assim É divertido Como é que é que o Dalla fala? Esqueci, mano Não é Ed não Ele fala outro bagulho Não é Ed, não é promo Promo? Não, é outra coisa que ele fala Esqueci, mano Publi, Publi Hashtag Publi Mas é, o jogo é divertido, assim, né? Foda, dá pra perder muito tempo. E dá pra usar a mesma conta que você usou ele pra baixar no... No PC e no smartphone, né? Dá pra se botar no smartphone depois. Isso, aí é bom. Aí é incrível. Olha o chão dele. Tá bom. Boa live, hein? Valeu, tá muito. E aí, rapaziada? Vamos indo aí pra... Seis horas e quarenta de live já. O que eu joguei é maneiro, tá? Isso que é foda. Hum... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos olhar rapaziada essa moral aí Tamo junto galera, beijo